Uma credo em Nenaren, particularmente Arquidiocese de Dili, eu quero que eu tenha parabéns pela excelência do seu presidente, e na estrutura que eu estou empregado no Ciro Roto, e o Grupo Médio Nacional Nenaren. Eu falo ainda em Nenê e me completa e eu tenho três anos de existência. Então, eu ainda completa três anos, eu quero comparar com a mãe da cara, que se deram nessa lavagem, que se bebeu ela. Mas bem, e também ela deram que está aqui. Três anos, quando completa três anos, saímos nessa, passo de vida e a história, completamos passo de vida e a história, existência do Grupo Médio Nacional Nenaren e Nenaren. Então, eu quero agradecer a minha equipe Roto. E, segundo, certamente, quando a celebração, a história, a história, sempre, a história, 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 o Grupo Médio Nacional Nenaren, a história, a história, a história, a história, Presidente de Mãe House, primeiro, parabéns e segundo desejo que tenhamos muito tempo a editar o voto de Renan. Para fazer um novo espaço que concorda o grupo de aliança, do grupo de aliança, do grupo de aliança, da cidade. A �éssica do grupo, da cidade, do grupo médico, do grupo médico. Abertura